Meu querido amigo, Pedro Salvador, olha, eu disse que eu ia me concentrar, me preparar para falar com você, mas o que eu tenho para dizer para você é como eu te disse, são coisas que brotam na hora, no momento, são coisas que vêm da alma da gente e que não tem como escrever, não tem como decorar, tem apenas como sentir e dizer. Então, amigo, eu quero te dizer que realmente não é para você um presente eu falar com você, me dirigir a você, é um presente para mim, é uma emoção para mim ter um amigo como você na minha vida, participando dos meus momentos, que me apoia, que me dá força e que me fala com carinho extraordinário. Eu só posso dizer que realmente eu vejo um anjo na minha vida, você é esse anjo que me protege, que uma simples palavra é como se fosse um trovão que desce na minha cabeça e no meu coração e me transforma. Então, eu quero te dizer que se existe uma alegria, essa alegria é minha em poder estar agora aqui, me dirigindo a você e te dizendo muito obrigada por tudo aquilo que você é. Você ainda é um menino, um rapazinho, mas é uma pessoa que não existe. É uma pessoa que veio nesse mundo para fazer o bem. As pessoas que têm humildade, que têm o coração aberto, as pessoas que estão dispostas de ajudar o outro, as pessoas que têm sempre mente e na consciência de que todos nós somos iguais, que não existem diferenças, que todos nós acabamos iguais. O dia que todos puserem isso no coração, o mundo vai mudar. Mas, enquanto isso, esperemos que o mundo mude, que as pessoas mudem, mas assim como pessoas como você, é mais uma energia, é mais um poder que cai sobre nós e que nos ajuda a vencer as dificuldades na vida. E eu, da minha parte, meu amigo, eu desejo para você que essa estrada longa que você ainda tem que percorrer não tenha tantas curvas no caminho e que se eu pudesse, meu querido, eu tiraria todas as pedras por menores que fossem e colocaria flores para você poder passar leve, feliz, sempre, para que nunca ficasse pensando aquela curva que está vindo. O que será que tem? Que você tenha sempre a certeza de que o melhor sempre vai vir até você, porque você merece. Você é um filho de Deus, você é único, você é uma pessoa mágica, pelo menos na minha vida, você representa isso. Então, eu estou aqui te agradecendo com o meu coração aberto. Muito obrigada, meu amigo. Ô, Pedro, obrigada porque você existe. Um dia, você diz que tem o sonho de me conhecer. O sonho é meu. A alegria vai ser minha de poder conhecer você e te dar aquele abraço bem apertado e dizer, olha, como eu te amo, amigo. E é isso, é isso que vale essa vida. O resto, o resto não vale nada. é essa a verdade que o mundo tem que ouvir, é essa a verdade que o mundo tem que se conscientizar, é essa a verdade que as pessoas têm que viver, porque se cada um vivesse isso, nós seríamos muito mais felizes. Mas, está aí a vida. Poucos amigos, mas grandes amigos. e isso já basta pra nós. Então, vou agora e te deixo um beijo bem lá dentro da tua alma e um abraço bem apertado do fundo do meu coração. Te quero muito. Te amo, meu amigo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.